Começando a comparação, o Xiaomi Redmi 13C é um smartphone com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16,8 cm de altura, 7,8 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 192 gramas. Por sua vez, o iPhone 11 é um aparelho com internet 4G dual-sim e o Wi-Fi rápido, com 15,1 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 194 gramas. Na parte da frente, o Redmi 13C tem tela infinita de 6,7 polegadas HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 11, temos display infinito de 6,1 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 12 megapixels. Agora na parte traseira do Redmi 13C, vem a câmera principal tripla de 50 e de 2 megapixels e QVGA com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 11 traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi 13C foi lançado com o sistema Android 13 e processador octa-core junto com 4, ou 6, ou 8 GB de memória RAM. Já o iPhone 11 veio com iOS 13 e processador hexa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o Redmi 13C tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o iPhone 11 conta com bateria 3.110 e com armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Redmi 13C são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do iPhone 11 são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial, os alto-falantes estéreo e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o Redmi 13C pode valer a pena na seguinte faixa de preço e, infelizmente, ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o iPhone 11 pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele vem sim com tecnologia NFC. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho